Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, ultimamente eu ando fazendo bastante vídeo com o Raspberry Pi e na verdade agora como eu tenho meu Pi Roll em casa eu estou com o Raspberry Pi ligado com frequência aqui a maior parte do tempo ele está ligado aqui em casa então eu não quero, e está bem ameaçado, eu não quero aquele barulho chato do cooler dele me incomodando e ao mesmo tempo eu também não quero que ele esquente demais eu quero aumentar a longevidade dele do cartão SD e obviamente que ele funcione bem é um Raspberry Pi 4, mas isso que eu vou ensinar para vocês hoje serve para qualquer Raspberry, tá? eu não creio que vá ter alguma limitação de algum Raspberry para o outro então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre qual é o assunto vamos fazer um cooler automático que vai ser ligado só a partir de alguma temperatura usando o script em Python e uma pequena modificação física assim, né? no nosso coolerzinho aí, beleza? eu deixo essa fotinha aqui aberta para a gente poder ver esse bichinho bonitinho aqui esse aqui é um transistor, beleza? no caso, esse aqui é um transistor P2N 2222A tá? um pouco mais completo para vocês isso aqui é extremamente barato qualquer caso de eletrona que vocês vão achar um desse não precisa de mais que isso aqui eu não sei se eu estou usando esse ou se eu estou usando algum outro que eu tinha ali mas eu tenho quase certeza absoluta de que é sim esse aqui que eu estou usando no meu, tá? então, bom, vamos lá como é que eu vou fazer a montagem? eu vou mostrar para vocês aqui, vou ensinar a teoria não vou mostrar o soldando, fazer aquilo lá porque na minha área de trabalho aqui é um pouco complicado de fazer e mostrar ao mesmo tempo até porque eu quis fazer um teste então tem mais de uma semana que ele está rodando assim já e está rodando perfeitamente bem até hoje queria ter a certeza de que isso ia funcionar já que a gente ia ter que, vamos dizer assim, cortar um fio do cooler né? para primeiro testar e tal e agora eu testei, funciona, tenho certeza que funciona eu posso mostrar para vocês então por isso também que eu não, acabei não gravando quando eu fiz bom, nós vamos pegar esse transistor aqui e vamos fazer uma, uma modificaçãozinha no nosso cooler, correto? o nosso cooler, antigamente ele vinha assim no Raspberry o Raspberry estava aqui você ligava ele aqui nos 5 volts e no Ground direto ou seja, os 5 volts no lado do cooler e o Ground já vinha para o outro lado o que nós vamos fazer é usar esse transistor como uma espécie de chave automática chave elétrica automática e é basicamente isso que ele é mesmo, tá? então o que nós vamos fazer? o fio negativo eu vou cortar ele no meio onde vocês quiserem aí, obviamente isso depende aí de vários fatores de que case e que cooler estão usando e tal e vou ligar um em cada perninha aqui do nosso transistor detalhe, tá? deixa eu ver se eu consigo abrir as duas fotos ao mesmo tempo aqui eu acho que eu consigo detalhe que nós temos que ter em mente aqui nesse momento essas três pernas são diferentes porque elas não tem a sua função, tá? então, por exemplo essa da direita aqui lembrando, estou olhando para a cara chata dele, tá? ele é redondinho na bundinha aqui e essa parte de cima é chata então ele também tem orientação por exemplo, para a parte chata para a parte reta dele essa perna da direita aqui é o coletor a do meio é a base e a da esquerda é o emissor beleza? então, saindo do cooler aqui o fio negativo eu vou ligar ele não, pode deixar assim melhor vou ligar o neutro, né? o fio preto do cooler negativo no coletor e depois eu pego um fio que sai do emissor e volto lá para onde seria o suposto neutro, tá? entendeu? então, o do meio que é a base eu vou ligar quase teoricamente aonde eu quiser desde que seja um pino de PIO que me permita controlar porque nós temos aqui dentro do Arduino o Raspberry Pi perdão o Raspberry Pi alguns outros pinos como o 3.3V se não me engano ele está por aqui em cima eu acho que é esse verdinho aqui, né? e nós temos outros pinos aqui que são reservados pinos que tem outras funções eu acho que tem mais ground espalhado por aí então tem que ser algum dos pinos ali que a gente possa controlar no caso estou usando o pino se não me engano 26 já vou confirmar para vocês daqui a pouco, tá? mas enfim esse é o esquema de ligação, tá? eu vou agora na edição vou colocar uma fotinha para vocês verem como o meu ficou como que eu fiz isso mas não acabou não é só isso beleza a gente fez a parte física nós ligamos dessa maneira eu vou deixar essas fotos aí para vocês na descrição o link para download dela se quiser sem problema algum e agora vamos passar a parte da programação disso aí eu já estou no meu arduino tá? perdão, de novo no meu Raspberry Pi eu fiz esse scriptzinho ali ó fan.pi como que eu fiz ele? eu simplesmente escrevi assim python escrevi o nome que eu queria colocar nele dei um enter, tá? perdão desculpa nano eu viajei aqui na agora nano e coloquei o nome que eu queria dar para ele, tá? que é o fan.py e aí no meu caso como eu já tenho um arquivo ele vai abrir ele aqui mas se eu não tivesse o arquivo ele abriria em branco tá? vou deixar também esse arquivo para download para vocês lá no 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 certo e aí nós colocamos esse código zinho lá eu vou explicar esse código aqui bem por cima porque não é ideia hoje explicar sobre python também não tem tanto domínio eu sei mais ou menos o que está acontecendo aqui pelo fato de conhecer programação em outras linguagens tá? por exemplo C já mexe cor de unha etc então eu tenho que fazer o import dessas bibliotecas aqui em cima eu acho isso aqui ele só fez o import que é só para trocar o nome mas enfim o pino que nós estamos usando é o 36 beleza depois eu vou eu vou achar também para vocês um mapinha do pino né o pinout do 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 para vocês terem noção de onde mais vocês poderiam ligar caso esteja usando esse ou tenha algum outro problema então o pino é 26 eu queria uma variável chamada pin com com o valor de 36 que é o pino que eu estou usando a temperatura máxima que eu quero é 50 vocês já vão entendendo daqui a pouco beleza e esse dpio aqui set mode também é meio que tem que estar aqui pronto para você setar o molde do pino aí no setup eu coloquei aqui bom isso aqui de novo eu não sei porquê sinceramente eu não vou mentir para vocês farei que esse pino vai ser um dpio ponto alto ele vai ser saída eu vou emitir sinal para ele não vou receber e tentar ler beleza não sei que exceto ordens falsos aqui mas eu queria que você veja alguma coisa com relação a programação em python também com relação a dpio essa parte é importante isso aqui é um comando para você ler a temperatura do arduino trata ela um pouquinho para ficar bonitinha você pode imprimir ela eu vou descomentar aqui não vou descomentar aliás para a gente poder ler ela como está rodando já desde que meu Raspberry Pi inicia eu não quero que ele fique imprimindo isso em lugar nenhum porque está rodando no background no fundo né e eu não quero ficar vendo essa temperatura mas só para descomentar aqui é só apagar o hashtag então eu vou descomentar só ensinar para vocês como faz caso vocês queiram analisar se está funcionando mesmo tá é criei dois métodos aqui só para ligar e desligar o fã então sete pin verdadeiro sete pin fal sete ou um zero para ele está ligado ou não para eu setar o valor desse pin quando eu precisar e aqui está a brincadeira da coisa não deixa eu comentar isso aqui para vocês primeiro esse sete pin também aqui é para fazer o mode tá o modo como esse pino vai ser ligado então por exemplo eu vou acertar o dpio no pino tal que é uma variável e no mode tal que eu vou receber aqui no método beleza ou seja olha só o pino tal aqui ó era aquele pino lá cima que nós selecionamos já fiz isso para ficar mais fácil de mudar no futuro se eu quiser mudar não tem que procurar o código inteiro beleza e esse mode aqui ele vai receber como parâmetro do método aqui beleza então vamos lá ele vai pegar temperatura se a temperatura for maior que o max tem que eu coloquei 50 aqui ele vai fazer o fan on ou seja ele vai pegar e rodar isso aqui set pin true beleza quando ela diminuir ou seja quando ela passar para baixo set fan off sacaram entenderam beleza então isso aqui é para ele pegar temperatura para ele ler a temperatura aí agora o método que nós vamos fazer o programa em si rodando vai começar aqui nesse try o resto estava só setando definindo coisa e tal ele vai fazer o setup lá em cima ou seja preparar todo o esquema do dpio etc e tal da linguagem para funcionar enquanto for verdade ou seja um loop infinito ele vai pegar a temperatura fazer o get temp correto e vai ligar ou desligar o fan então ele vai setar ou não o valor do pino ali somente certo e aí ele vai dar um sleep aqui de tempo beleza esse sleep 16 aqui se não me engano ele está me dando 10 segundos tá porque eu fiz isso aqui o que acontece se ele ver que a temperatura está maior que 50 que o nosso tempo max aqui ele vai ficar ligado 10 segundos e se tiver abaixado ele vai desligar tá se você acha que esse tempo deve ser valor 16 aqui beleza então por exemplo vocês podem mudar que eu acho viável mudar aqui é o pino a temperatura máxima que vocês querem que ele começa a funcionar e o tempo que ele vai ficar no sleep ali ou seja se ele tiver acima de 50 ele vai ligar o cooler vai dormir 10 segundos e depois volta a limpar e no final se sair quando tiver uma opção bonitinho tal como é que eu faço toda vez que eu tiver que ligar o sb eu tenho que vir aqui digitar o python fan ponto pip foi aquilo que eu fiz no começo ali quando errei ele deu esse erro ele deu esse erro porque ele já está em uso já está rodando tá mas sim eu teria que fazer isso python fan ponto pip ele começar a rodar se ele não tivesse beleza como que eu faço para automatizar isso toda vez que ele ligar eu vou vir aqui em sudo crontab menos e crontab preciso escrever errada assim crontab menos e eu vou escrever essa linha aqui no final do arquivo ignore que vocês estão no arquivo na última linha escrevam isso arroba reboot python espaço o endereço daquele o caminho daquele arquivo meu caso está em home py fan ponto py tá é só isso é por via das duas eu coloquei também no crontab sem o sudo no meu crontab do meu usuário também coloquei aqui tá eu não sei ao certo quem está rodando se tiver rodar como super usuário ou não por causa de dpi ou alguma permissão que possa ter ali mas eu pus nos dois e funciona uma maneira um outro script que eu fiz só para verificar como eu não posso rodar esse python por isso que eu não estava deixando ele imprimir só para verificar a temperatura para saber se está funcionando bem remotamente com a shh igual eu fiz também um outro script ali aquele sudo temp.sh tem que como super usuário por causa de permissão do sistema então eu posso clicar aqui ele está 56 graus agora nesse momento o cooler está ligado vocês não vão ouvir porque ele está longe de mim pode ver que ele deve ter dado um pico porque eu estou trabalhando dentro dele e ele está começando a baixar cada vez mais que menos temperatura ele gera né e bom é assim que ele funciona tá eu posso dar um ctrl c aqui esse script temp.sh ele é bem pequenininho também eu vou deixar ele também na descrição do vídeo para vocês baixarem se quiserem usar lembrando se é um script.sh para que vocês consigam fazer ele ser executável tem que dar um sudo chmod mais x lá no script tá para ele poder verificar para gerenciar a temperatura enquanto o cooler está funcionando beleza então bom galera era isso aí que eu queria trazer para vocês infelizmente tem que fazer modificação física no cooler tá tome cuidado para soldar tentem usar flux porque esse transistor é muito pequenininho tá ele deve ter que um terço um quarto tamanho da minha unha digo assim em área né não volume ele também juntas os fios também são bem finos no cooler né para vocês não soldarem e deixarem em contato de um fio com outro tá bom eu usei isolante termo retrátil para poder isolar vocês viram na foto lá né bem ajeitadinho eu peguei um fio daqueles de prototipagem protoboard e usei né com as duas cabecinhas fêmeas por isso que tem uma cor só mas o legal seria fazer com cores diferentes para diferenciar e é isso aí e o bichinho funciona muito bem de vez em quando eu até tenho que logar aqui nele para poder ver a temperatura saber se ele realmente está funcionando bem se ele está com a temperatura abaixo dos cinquenta porque está desligado e realmente fica ele fica entre 48 e 49 graus ocioso qualquer tipo de serviço que comece a rodar nele ele bate os cinquenta e começa a ligar o cooler ele liga 10 segundos dependendo do que eu estou fazendo ele desliga porque já abaixou e fica nesse loop e às vezes sozinho ele faz isso também beleza ele fica trabalhando sozinho liga desliga liga desliga mas é muito menos irritante e muito menos barulhento do que era antes de eu fazer isso porque ficava o tempo todo ligar aquele zumbido chato no fundo aqui na minha sala bom se tiver alguma dúvida pode deixar no canal como sempre esse aqui é um projetinho um pouco mais complicado espero que eu tenha conseguido ser claro o suficiente por uma coisa que eu não consegui filmar e que eu não achei viável filmar eu até tentei filmar tirar fotos melhores da construção do projeto em si tá bom mas eu tentei explicar a melhor maneira que eu posso aqui a melhor maneira que eu consigo fazer que vocês entendam espero ter ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha